Ana Flávia Maia esteve aqui na Casa Cor repercutindo um pouco da varanda gourmet. Ela que é arquiteta também interagiu com os autores desse espaço e a gente traz detalhes desse ambiente aqui da Casa Cor. Olá, tudo bem? No programa de hoje você vai conhecer o projeto da varanda gourmet. A varanda é um projeto dos arquitetos Claudine Cavalcanti e João Ricardo e é idealizada para ser um espaço para receber na serra. Para contar todos os detalhes, eu estou aqui com o Claudine Cavalcanti que vai contar para a gente todo o processo projetual e como ela e João Ricardo chegaram nesse exemplar tão caloroso e tão aconchegante que é a varanda gourmet da edição 2015 da Casa da Cor. Claudine, que ambiente lindo, aconchegante. Me fala um pouco da concepção, do que vocês e João pensaram para o espaço. Bem, a gente usou o tema Brasilidades, tentou explorar da melhor forma. Então, primeiro idealizamos um cliente, para que o nosso ambiente tivesse personalidade. Então, foi idealizado para um personagem. E a proposta é uma varanda gourmet na serra, já que a gente disponibilizava de uma vista. E a proposta era o quê? Cozinhar para amigos, mas apreciando uma vista na serra. Então, assim, tentamos usar o conforto das almofadas, dos estofados, desfrutar de toda essa parte gostosa, num clima de serra, com o tema Brasilidade. E eu achei que esse tema Brasilidade está explorado, mas junto com uma sofisticação enorme, com um jogo de luz aconchegante, né? Um ambiente mais escurinho, propício para o bom vinho. Então, como é que vocês pensaram essa mistura de materiais, de, por exemplo, inserir a cor no material um pouco mais rústico na parede, ou preto, por exemplo? A gente pensou, assim, vamos usar a brasilidade, mas também vamos usar a modernidade, né? Então, a gente tentou unir as texturas rústicas, mas, assim, não abrindo mão de elétrons de última geração, de um sofá, de um design contemporâneo. Então, assim, é uma mistura de tudo isso, que eu acho que o Brasil é. A mesa, por exemplo, é uma mesa que ela tinha que ter uma utilidade, ela vai receber o convidado, mas, assim, a gente queria mostrar algo mais nessa mesa. Então, vamos explorar a madeira. E aí, por que não bruta? Então, assim, pensamos nesses detalhes, assim, para fazer a diferença. Como você acha que é importante esse mix texturas nas decisões projetuais? Acho que quando a gente sabe colocar isso de uma forma dosada, eu acho que o resultado não tem como ser outro, a não ser um ambiente de sucesso. É assim que eu vejo, porque a gente tentou explorar essa textura, mas sem ser demais, sem também ser o centro do ambiente, porque o centro do ambiente, ele tem que ser o quê? Ele como um todo, e não algo que só chamasse mais atenção do que o restante do ambiente. Então, a gente tinha que buscar atenção para cada detalhe. Eu amei, amei. Parabéns para você, parabéns para o João. Está tudo lindo. Vocês acompanharam a minha conversa com a arquiteta Claudine Cavalcanti. Viram todos os detalhes do projeto. O projeto está lindo, vale a pena a visita. Muitos materiais bem trabalhados. A mesa é perfeita. Esse trabalho artesanal faz toda a diferença na brasilidade inserida no espaço. Então, não deixem de visitar e continuem acompanhando o nosso programa, nossas matérias sobre a Casa da Correio Grande do Norte. Até o próximo programa. Tchau, tchau.